Meu bem Você me prometeu Um grande amor eterno Mas foi como uma chuva de verão Passou como um roda moinho Secou a flor dos sonhos Pelo caminho Na primavera de nós dois E depois Meu coração As sonhos Viu que foi outono e feliz Tempo em que o amor só diz adeus Lá fora chove esta noite O inferno cai na cidade O inferno cai na cidade Tentando-lá fora E a sua grande vez Ative o arco Tentando-lá fora Tempo em que o seu coração Lá fora chove esta noite O inferno cai na cidade Mas a chuva não apaga em mim O fogo dessa saudade Meu bem Se lembra daquele inverno Em que você me prometeu Um grande amor eterno Meu bem Se lembra daquele inverno O que você me prometeu? 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 O que você me prometeu?